Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emine e eu tô especialmente feliz hoje porque tem poucas horas que esse canal voltou pro ar. Se você não assistiu o vídeo de ontem ou não conhecia meu canal, ele foi apagado do YouTube recentemente. Eu consegui entrar com um recurso e ganhei, ou não ganhei, mas eles aceitaram que eu não tinha feito nada de errado. E aqui está meu canal de volta ao ar novamente. Eu prometi pra mim mesmo que, independente da decisão que eles tivessem hoje, se meu canal ia voltar ou não, hoje eu ia passar o dia fazendo mod, que é uma das minhas coisas prediletas, uma das minhas atividades prediletas de se fazer. Mod, pra quem não sabe, é modificação. Eu gosto de fazer modificação nos meus consoles retro. O que eu mais gosto de fazer é deixar eles 100% transparentes. O console da vez é o Nintendo DS Lite. Eu tenho aqui dois, eu quero testar esse ainda. Esse tá funcionando muito bem, mas tem um pontinho na tela. Não sei se eu quero usar ele, porque eu não quero que fique com um pontinho na tela. Mas eu já fiz vários outros consoles transparentes, eu chamo eles de Crystal Clear. É a linha Crystal Clear. Quero mostrar aqui pra vocês. Além desses DSs... O primeiro da linha Crystal Clear que eu fiz... Apesar desse ser um canal de Game Boy, principalmente... O primeiro da linha Crystal Clear que eu fiz é esse PSP totalmente transparente. É o PSP 3000. Eu já fiz algumas correções nele, agora ele tá funcionando super bem. O joystick tá um pouco ruim só, eu preciso mudar um pouco isso. Mas fora isso, ele tá funcionando perfeito. Eu tenho também esse Game Boy Tijolão e o Game Boy Color. Os dois completamente transparentes. Esse daqui tá até com as pilhas brancas, o cartucho é transparente. Esse daqui também, o cartucho é transparente. As pilhas ainda são pretas, vou trocar por pilhas brancas. Também bem bonitos. Eu fiz esse Game Boy Pocket que ele não tá 100% transparente. Tem os botões aqui coloridos, o frame é espelhado. Mas porque... Eu sou muito perfeccionista, né? Ele tinha tudo transparente, se eu não me engano, os botões tinha transparente também, o vidro. Mas a borrachinha não era transparente. A borrachinha eu só achei na cor original. E como eu não queria fazer um Crystal Clear falho, né? Só com a borrachinha errada. Eu falei, ah, então eu vou fazer uma réplica de uma edição especial. E essa é a edição especial da Famitsu. Gosto muito dele. Mas ele tem um capacitor que tá vazando. Bem aqui no cantinho. Esse capacitor deve chegar muito em breve. Sei lá, essa semana. Deve chegar da China. E eu pretendo trocar ele o quanto antes. Eu ainda tenho aqui o Game Boy Advance clássico. Tudo certo. Todas as peças pra fazer esse mod Crystal Clear transparente. Mas hoje eu quero fazer o Nintendo DS. Pra fazer esse mod e acompanhar o que eu tô fazendo, você vai precisar de algumas coisas. A primeira delas, é claro, é o Nintendo DS completo e funcionando e tudo. DS Lite, né, nesse caso. Eu tenho aqui um kit de casco com botões transparentes. Tudo transparente pra ele. A qualidade parece ser muito boa. Eu não costumo abrir agora no início do vídeo pra não entrar sujeira, mas vamos dar uma olhadinha. A qualidade parece ser muito, muito boa. Os botões todos transparentes. Vários parafusos. Bem, bem bom a qualidade de tudo. Além disso, eu comprei separado borrachinhas transparentes, porque eu acho que vai ficar bem bonito se ficar tudo transparente. E hinges. Aqui dentro tem um eixo. E esse eixo faz a tela abrir e fazer um clique no lugar certo. Tá vendo? Ela travou aqui. Algumas telas ficam moles depois de um tempo. E esse hinges serve pra consertar isso. Eu tenho aqui uma tela protetora, assim, branco ao redor, ao invés de preto, que é o padrão. Então, quando terminar o mod, eu quero aplicar essas películas e também essa capa de acrílico ao redor dele pra proteger ele de arranhar qualquer coisa. Tenho essa bateria dessa marca, que eu recomendo bastante. Eu já usou... Eu tenho uma dela e ela funcionou muito bem. Nunca falhou comigo. Essa marca tá fazendo baterias de consoles antigos, só que com tecnologia moderna. Tem dois anos de garantia. Até agora eu tive uma boa experiência. Essas são as peças que eu vou usar pra brincar hoje. Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita aí, se inscreve, deixa um like, comenta. Pode deixar qualquer pergunta. A gente aqui do canal tem um Discord. Eu não tô deixando o link dele aqui embaixo temporariamente, nem o link desses produtos que eu mostrei agora. Se você tiver a fim de olhar qualquer uma dessas coisas que eu mostrei agora, vai lá no meu Discord. É muito fácil de chegar até ele. É só entrar aqui no meu canal. Ali no banner tem as redes sociais. Uma delas é o Discord. Se tiver no mobile, é só entrar no canal. Vai na aba sobre ou about, se tiver em inglês. E ali vai estar o Discord também. Fechou? Sem mais delongas. Bora começar. Só queria falar uma coisinha antes também, que é... Eu não sei o que eu tô fazendo. É a primeira vez que eu vou trocar um casco de Nintendo DS Lite. Eu tenho aqui nesse computador alguns vídeo-tutoriais abertos, que eu vou acompanhando ele. E se parece que eu sei o que eu tô fazendo, é por causa da mágica da edição. Os vídeos de Game Boy, eu costumo fazer um tutorial mesmo, falando passo a passo o que você tem que fazer. O Nintendo DS, ele já é um pouco mais complicado, assim como o PSP. Ele tem muitas peças lá dentro, tem o Wi-Fi. Como tem muitas peças, eu não vou fazer um tutorial. Os tutoriais de troca de DS falados demoram horas. Esse vídeo aqui eu quero que fique entre 10 e 20 minutos, então eu vou fazer um clipe de música, mostrando passo a passo, visualmente, o que tem que fazer. Mas não vou falar nada. Fechado? Então curte aí, pega uma pipoca, que vai ser muita imagem bonita hoje. Uma transformação bem, bem legal. Primeira coisa que eu quero fazer é decidir se eu quero usar esse ou esse. A tela desse, como eu falei no início, ela tem uma manchinha bem pequenininha, mas me incomoda, talvez ele não seja o melhor pra hoje. Vamos testar mais uma vez, só pra ver se é isso mesmo. Ele tem, não dá pra ver aqui. Dá pra ver um pouquinho, sim. Tem um pontinho branco aqui, bem de leve. Não. Deixa eu ver o outro. O negócio é que esse daqui tá sem bateria. Nope, nope. Nem liga. Não parece ser um bom candidato. A bateria pode estar sem carga também, né? Vamos ver. Vou colocar aqui pra carregar um pouquinho. Não. Nem liga. Talvez eu tire aqui de dentro dele a tela. E vamos ver se ela funciona. Se não funcionar, talvez eu tenha que pegar de algum outro ali. Mas acho que vai funcionar. Vamos ver. Esse aqui, como tá funcionando bem, só a tela tem uma pequena mancha. Vamos começar por ele. E vamos ver. 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 E... E vamos ver.